A pandemia fez com que mais de um milhão e meio de mulheres brasileiras que estavam à frente do próprio negócio abandonassem os postos. Apesar disso, atualmente em Birigui, quase metade das microempresas estão nas mãos delas. A pandemia não está sendo fácil para ninguém, mas para elas, as mulheres empreendedoras, as dificuldades parecem ainda maiores. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE mostra que a crise interrompeu um movimento que vinha numa crescente desde 2016, um crescimento de representatividade das mulheres no empreendedorismo brasileiro. Em 2019, elas representavam 34,5% do total de empreendedores. Em 2020, esse número caiu para 36,6%. Em números absolutos, isso significou uma perda de um milhão e meio de mulheres à frente de um negócio. Um dos motivos apontados pela pesquisa foi a necessidade de se dedicar à família e aos afazeres domésticos diante do fechamento das escolas. Segundo o IBGE, elas dedicaram quase o dobro de tempo a essas atividades do que eles. Empreender por natureza é um desafio, o empreender por empreender. Agora, você imagina dentro de tempos de pandemia, onde aquilo que a gente falou, que as funções se sobrecarregaram, se sobrepôs uma sobre a outra de mãe, de dona de casa e de empreendedora. Contudo, mesmo com a queda da participação feminina no empreendedorismo ou no mercado de trabalho como um todo, as mulheres já são quase metade dos microempreendedores individuais, ou MEIs. Em Birigui, das quase 8 mil empresas desta categoria, cerca de 43% pertencem ao público feminino. Mulheres que estão aí na linha de frente dos seus negócios, atuando, desenvolvendo as suas atividades, às vezes acontece esse empreendedorismo até de uma forma involuntária, em se fazer bem no que se faz, e isso acaba virando uma profissão e, por consequência, um negócio. O levantamento direcionado apontou que a participação das biriguienses é maior nos setores conhecidos como mais femininos, como beleza e vestuário. Aqui, elas representam mais de 28% do total de MEIs. No setor industrial, a presença feminina também faz diferença. São as mãos delicadas que fabricam partes de calçados de qualquer material, em 109 empresas na cidade. Localização foi levada em conta no dossiê das mulheres empreendedoras em Birigui. A presença no comércio feminino está em diversos bairros, mas a maioria está no miolo da cidade. E é aqui que encontramos a Carol, no coração da cidade. A maquiadora fez de seu talento um rendimento. Eu achei um lugar legal, porque seria fácil para elas encontrarem, eu não queria um lugar muito longe. E aqui, quem vem de Araçatuba, porque eu tenho clientes de Araçatuba, eu tenho clientes de outras regiões. Então, eles conseguem se localizar melhor. Então, a localização é importante. Isso, ela é importante. É construindo as cores no rosto das clientes que ela faz um balanço das escolhas que fez. Trocou o trabalho como vendedora para ser sua própria chefe. E fazendo o que mais gosta, deixar outras mulheres poderosas. Eu tinha medo de entrar nesse negócio e falar, ah, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter um emprego fixo, eu preciso ter aquele salário fixo. Mas não, me surpreendeu demais. Hoje, o que eu ganhava como vendedora, que hoje eu fui vendedora, hoje triplicou esse valor e eu estou muito realizada.